Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje o Nego Bala vai andar na Twister do Insano. Oh, essa Twister aqui, é sua de rua mesmo? Pra você andar dia a dia? É sua, não é de cliente? Não, é minha. Eu não dou rolê porque ela não gosta. Ela não gosta, ela é enjoada, ela gosta de tirar foto. É mesmo? Ela só gosta de status, ficar no Instagram. É de uma documentada, só pegar e andar, Guilherme. É mesmo? Então Nego Bala pode andar na rua tranquilo. Pode, pode andar, porque a polícia te parar, você não me conhece. Porque me viu, a mata é sua. Aí, ó. Vai tarde, bô. Se a moto é dentro, ela vai levar embora. Vai tacar a estrada ali mesmo, porque é só por dentro e pau. Ela não fica nem no sol, tá ligado? Então, ô Nego, primeiro passo é dar uma ligada nela ali, né? Vamos lá. Dá uma ligada. Ih, é gasolininha aqui, é gasolin... Álcool? Alquim de posto? Rapaz, o neguinho tá bonito, hein, mano? Rapaz, isso não é bonito, hein, mano? Ô, última vez que você não foi lá no Quilhão também, tinha uma Twister lá pra andar, né, mano? Tinha, ele andou lá. Era 80, né? É, tava chovendo lá, eu saí lixando. Tava chovendo, mano. A Twister é 80. Tem a chave, tá no botão. Acho que tem esse acelerador. Olha o painel assim, ó. Rapaz. Pega a casa, mano. Topa, hein, mano. Pega a facinha, topa. Facinha. Cabradorzão, campeador. O que que tá montado esse motor? Pode falar ou não pode? Não. Não pode falar? Não. Não. Não pode falar, neguinho. Não pode falar, não? Não. Ah, cara. Eu acho que deve ser um... um 7x7. Menos. Menos? Tome, mano. Tome, tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome, tome. Sabe o que era meu sonho agora? Gravar um top speed com ela. Meu Deus. Será que dá um 180? Você tá de boa de dar um 180 no painel ali pro sol ver? Não sei. Sei que vai descobrir agora. Você nunca deu um top speed nessa moto? Não. Não tá acertado ainda. É que você parou de ficar correndo de moto? Não dá tempo de acertar. Não, essa aí eu quero acertar, só pra ficar afinadinha. Mas eu tenho que trocar, porque o curador tá grande. É mesmo? É. Esse curador aí é... É um Harley 48, né? Muito grande pra ela. Não deu tempo de acertar ainda. Não deu. Ah, então fechou. De onde eu vou atirar na rua aí pra você sentir o drama? Então se ela não der um 180, já sabe. Aí como não tá... Pai, mas tá 180 aqui nessa rua mesmo aqui? Não. Ah, tem um titoyama aqui? Ah, tem um titoyama aqui? Ah, você tem um tipo um titoyama. É, um tio. Ah, entendi. O cara deixa então usar lá o estabelecimento dele? Não, vamos lá agora. É pertinho aqui? Dá pra ir andando? Dá. Marinho, sorte sua que eu trouxe a GoPro. Seu capacete você vai andando aí. Vai fazendo um... Como chama? É um... Motovlog. Vai fazendo um motovlog com a galera, com seus fãs aí. Dá pra ir. Fechou? Então bora então. Vamos lá pra câmera agora. Pra GoPro. Rapaziada, tamo aqui na motoca. Logo é confortável. Moto é estável. Belezinha. Vamos dar uma puxadinha aqui pra ver. Só de primeira. Só a reação dela. Rapaz, o bagulho puxa bem, hein? Cê tá doido! Passa aqui o semáforo. Dá até vontade de tirar um peguinha. Vícão tá ali na frente. Motelizinha pra andar, mano. Não fica engasgando nada. Beleza. Tamo indo no destino. Destino. Espera aí os caras. Vamos dar uma puxadinha aqui. Vamos ver o que que vai dar. Ó. Doze no painel. 130 por hora já, hein galera. Rapaz do céu. Brincando. Moço do céu. Que bagulho louco, tio. Cê tá doido. E aí, neguinho. Será que consegue dar um 180? Vamos ver. O que que você achou da moto? Moto boa? É. Filé do boi? Topzinho. Na hora que você acelera o bagulho responde. Rápido. É mesmo? Rapaziada. A gente vai tentar dar uma limpada aqui. Dá uma puxadinha aqui. Vê se dá um 180 por hora, hein? E a GoPro tá filmando, hein? Tá filmando. Tá piscando e tá gravando. Tá piscando e tá gravando. Cê tá doido. Espera dar uma limpada aqui. E vê que bicho que vai dar. Galera, agora é a hora. Vamos ver se dá um 180 de painel aqui. Já deu 200 de painel. Caralho, posso perder a chuva, hein? A chave escapou. A sorte que tava no retrovisor aqui, ó. Eita, pega. Dá uma acertadinha só na alta. É na hora que troca, ejeta, mano. Aí, aí, zoa a bagaça. Mas, rapaz, já deu 199. Acho que o parião trava, 199. Agachadinho. É, o bagulho é louco, mano. Cê tá doido. Que bagulho top. Raneguinho. Oi. Era pra você dar 180, você deu quanto? Rapaz, o painel travou 199 aqui. Na hora que eu vi, ele já tava 198. Aí eu não tinha tirado a mão ainda, capaz de ter dado um 199. Pô, se eu soubesse, eu não tinha colocado o celular aqui com o GPS pra ver, mano. Tipo, rapaz, ó. É a moto desregulada, cê viu, né? Ela saindo ali pra aguentar. É um pouquinho de baixa e a alta também. Isso aí que cê tá falando de terceira só, né? É. Rapaz do céu. Pô, dentro do avicinal, mano. Rapaz do céu. Tem que marcar aqui no GPS, mas não marcou. Nossa, tem fit isolante aqui, neguinho. A gente vai regular ela direitinho. Tem fit isolante aqui, hein. Tem fit isolante aqui, hein. Será? E a curva, fez de boa aquela curva? Ah, é só a vinha. Só a vinha. Falei, nossa. Começou a deitar a moto ali, esses pneus finos mesmo. Bastante? Ah, bastante não, mas... Dá pra ver que a curva é meio tenebrosa, né? Ah, é bem... É só suave, é. É uma curva assim... A 200 é suave fazer. Já pra mais, já começa a ficar tudo bem. Já deu 200 ali? Já deu 198 ali? Eu queria ter marcado no GPS, mano. Ah, se eu soubesse, ó. Que que o bagulho ia dar. Eu achei que o bagulho ia tipo dar uns... Eu achei que escarar esse painel ia travar 180, mano. Então, o bagulho passou. Geralmente ele trava, né? 180, mano. É, geralmente tem uns que tá lá 180. Isso que eu achei estranho, mano. 199. Rapaziada, turistão aqui... Sem regulagem, hein? Travou o painel 199. Montadinha, montadinha. Roda original, tudo original. Não tem nada. É, daqui a pedra é montada. No alto. Pô, põe uns 20% de nitro aí que limpa, mano. Esse excesso tá dando. Ai, ai, ai. Limpa até as peças de dentro do motor. Limpa tudo. Já sai tudo pelo escape. Rapaziada. Filé, mano. Dume filé, mano. Quer gravar mais um... Ah, é com você, fi. Caraca. Ó, daqui pra lá é ruim, Ju. Daqui pra lá, pista é ruim. Daqui pra lá, pista é ruim. Daqui pra lá, pista é ruim. Daí, volta. Tudo ruim. Eu tô esperando limpar. Se o que limpou ficou bom. Eu tava vendo se a câmera tava gravando tudo aqui. Eu tirei a mão um pouquinho. Passou na indulação. A outra pessoa... Tudo, 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 tudo. Falei, nossa, é demais. Eu vou cair aqui do lado, né? Você é louco? Ali, né? Do lado de lá, né? Do lado de lá. Ah, então é isso aí. Quer fazer outro ou tá bom? O lado de lá tá bom, né? O outro não tá 100% acertado. Não, tá filé. Porque senão ia... Filé. Passa dos 200 por hora, eu acho que... Rápido. É um pelo, né? Passa, né? É, a galera vai ficar curioso pra saber o que tem nesse motor, né? Xiu, cara dele. É como pode falar, ué? É, vai ficar curioso. Vai ficar curioso? Por quê, ó? Porque quem quiser vir, se for brincar, vai continuar curioso. Porque já é categoria força livre, certo? Entendeu? Uhum. Tem até 79, tem até 85. Essa daí já é um pouquinho a mais de 85. Misericórdia. Já dá pra acelerar, por exemplo, com até menos de 90, 95, dá pra acelerar qualquer um. Então já é força livre, né? É força... Tu está montado força livre. É, não entendeu nada, hein? Aham. Montado de rua força livre. É, montado de rua força livre. É o montado força livre. Aí é gostoso. Não, colocar o XR aí e deixar ela ali. É. Fica top. É, dá pra ver mesmo. É, rapaziada, o cambrador do bagulho aqui tá grande, mano. Tá bruto. Top, top, top. Olha o tamanho do cambrado mesmo. Ah, então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o videozinho, a gente trouxe aí, dando uma puxadinha. Toda oficina que nós vai, tem que dar uma puxada em alguma moto, né mano? Tem que dar. E essa aqui, mano, bem fácil, gachadinho e a pista aqui é... É, essa aí. Não dá nem um quilômetro, dá... Pô, não é pista aqui, é uma vicinal, né? É, uma estradinha no meio da cidade. Rapaz, 199 o bagulho aí? Já. Cê tá do... Dá até medo. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se vocês gostou, deixa o like. Vai lá no Instagram do Insano. Como que é o Instagram que tá lá? Nóis. Master Motos. Master Motos. Vai tá aparecendo no Instagram aqui, rapaziada. Vai lá. E dá uma força aí pro... Pro cara aí que é só mototop. Só bagulho louco. Obrigado por vocês virem aí. É nóis. É nóis. Agora... Eu quero... Agora a gente tem que ir lá. É, eu quero ver o desafio do 71 versus o 70, hein. Vai ser da hora. E vai ter desculpa, viu? Vai ter desculpa? O pessoal vai falar, ah, mas perdeu porque fez isso, ou ganhou porque... É, a desculpa nunca é dos preparadores do dono da moto, a desculpa é da galera. A desculpa é sempre de quem não vai, né? É. Exatamente. Independente. É pros dois lados, tá? A desculpa é em favor ao nosso e também contra nós. Então, tem desculpa pros dois lados, né? Ah, que o neguinho ganhou porque veio de vácuo. Ah, que o neguinho perdeu porque não sei o quê. Então, é isso aqui. Já prepara, viu? Que a crítica é grande. Não, mano, a chave escapou. Aí eu falei, puta, perdi a chave. Foi que tava filhão, mano. Tá do lado só de tirar uma parada aqui, ó. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, galera. É dois.